Glória a Deus, saúda a todos na paz do Senhor, amados de Deus, eu quero em primeiro lugar render a Deus a nossa gratidão em poder estar aqui com os irmãos, juntos louvar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para sempre quero externar a minha alegria em poder rever o pastor Henrique, sua esposa Irmã Cida esse casal que Deus tirou de Mossoró e presenteou São Paulo, e a gente tem que entender que Deus, a Bíblia diz que Deus fez caminhos até na tormenta está escrito, e o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que ele mostrou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés e quando a Bíblia fala nisso, não é simplesmente por falar, feitos é o que já está realizado, caminhos é meios de realização isso quer dizer que para o povo, Deus mostrou quando a obra já estava feita, mas para Moisés, Deus revelou os caminhos por onde ele ia realizar então, eu não sei você, mas eu não quero ser um crente apenas de ver os feitos eu quero ser uma crente de saber os caminhos uma crente de saber os caminhos, então eu quero aqui externar a minha alegria pela vida do pastor Chico Chagas pela visão de Deus, pela visão de reino que Deus tem dado a ele e quando eu falo em visão de reino, irmãos, não é somente me referindo, me reportando a igreja pão da vida é porque ele é, né, essa visão de reino, ele tem essa visão de reino eu estava falando outro dia com a irmã e eu quero antes de entrarmos na mensagem hoje, falar isso aqui, hoje vocês veem o pastor Chico Chagas, né, com essa obra morador de rua, como vocês já bem conhecem muitos de vocês, quem aqui esteve no aniversário da pão da vida olha as mãozinhas levantando, vocês viram lá, né então, é, eu estava outro dia comentando com a irmã que Chico, ele já mostrava essa compaixão muito jovem, para quem não sabe, pastor Chico ele, muito jovem, trabalhava e quando ele trabalhava, que ele recebia aquele dinheirinho ele trabalhava na oficina, nosso pai lá em Açú e quando ele vinha para Mossoró, passar o fim de semana em casa com mamãe eu me lembro que não foi nenhuma nem duas vezes na esquina da nossa rua tinha uma mercearia que era assim que chamava antigamente, né uma mercearia de dona Lídia e ela tinha uns bolos de leite que não tinha igual os bolos de leite de Lídia, era incrível e Chico chegava com aquele dinheirinho lá de Açú e ia lá para Lídia e comprava a alegria dele, irmão, era comprar dois bolos de leite daquele vinha para casa, cortava, tu lembra disso? chamava Elius, chamava os meninos da rua, tudo aí os meninos chegavam, ora, os meninos mais pobres do que nós aí, doido para comer um bolozinho de Lídia e não era barato não, era artigo de luxo na época, viu aí ele pegava o dinheiro e fatiava todo em dois bolos aí botava para os meninos, botava em cima assim botava para os meninos da rua, tudo em vir comer aí mamãe dizia, mas meu filho, por que você faz isso? meu filho, o dinheirinho que você ganhou na semana oh mamãe, deixa, mamãe, acho tão bonito ver eles comerem esse bolo às vezes eu fico me lembrando disso lá em casa era alegria dele, era pegar esse dinheiro que ele recebia e fatiar o bolo e servir para todo mundo já tinha já, tão pequeno, tão jovem ainda já tinha o desejo de partilhar o pão, né? então assim, era muito bonito, muito bonito isso e às vezes eu estou, eu me lembro eu custo assistir a entrega do almoço dos moradores de rua mas todas as vezes que eu vou assistir eu me lembro dele partindo os bolos e mamãe reclamando, porque mamãe dizia, meu filho, você está prestando que eu comprasse para você, no lugar de você pegar esse dinheiro e fazer isso dê para a mamãe, que mamãe vai juntando para comprar umas coisinhas para você oh mamãe, eu acho tão bonito ver eles comerem e assim foi então eu quero louvar a Deus pela vida que Deus tem dado ao pastor Chico pela vida da pastora Jó Sanete certos de que vocês tem tudo para crescer aqui primeiro porque vocês são povo de Deus nação eleita povo adquirido e segundo porque cada um de vocês deve ser um porta voz do céu já foi dito aqui nessa noite que eu fui a primeira crente a aceitar Jesus como meu salvador e eu digo para você a melhor forma que você encontra de evangelizar não só a sua família mas também os de fora não existe Bíblia mais eficaz do que a sua vida a sua vida ela precisa ser a palavra de Deus personificada então isso aqui a palavra de Deus ela não é apenas um manual de regra de fé e de conduta mas ela é também um manual de estilo estilo de vida se na sua rua se no meio da sua parentela as pessoas não veem em você um comportamento que corresponde ao que está escrito aqui dificilmente você ganhará alguém para Jesus mas se elas veem em você uma conduta um procedimento diferente do mundo regido pela palavra de Deus você minha irmã você meu irmão é um forte candidato a ganhar almas para o reino de Deus viu não se preocupe vá semeando toda semeadura tem uma colheta sim ou não então vai chegar o tempo da colheta por muitos anos eu me vi só né eu me vi só eu não tinha ninguém para me ligar e dizer assim ore por mim ou então estou passando uma luta estou passando uma prova não tinha não tinha né mas aprove a Deus que se hoje eu quiser dar um grito já tem um bocado de gente na família crente para me socorrer e não é assim só comigo não vai ser assim com você também Deus quer levantar no meio da sua parentela pessoas para fazer campanha de oração com você gente para você dizer assim eu quero fazer um ginjum por essa causa ele dizer eu estou junto porque vai entender o que é um ginjum vai entender o que é oração aleluia louvado seja Deus amados antes de entrar na mensagem eu gostaria de avisar que nós temos alguns livros que nos acompanham esses livros vocês já viram a gente divulgando ele pela internet mas hoje você pode adquirir aqui pelo preço que ele é vendido lá na minha cidade e se você for pedir pelo correio demora e é um pouquinho mais caro porque tem um custo da postagem né o nosso primeiro livro é esse aqui o Vencendo a Tristeza esse livro pela grande misericórdia de Deus já tem ajudado muita gente esses dias eu recebi lá no 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 WhatsApp da Livraria Moriá uma jovem senhora dizendo quando eu conheci esse livro eu estava no fundo do poço da depressão li e reli e eu vi que assim como Deus tinha dado alegria a Leia de viver diante de todas as adversidades que ela enfrentou eu não tinha motivo para ser triste e Jesus me curou de depressão então esse livro trata da história da personagem Leia a única né mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova mais bonita e mais amada e essa mulher tinha tudo para ter sucumbido na tristeza e muitas vezes é exatamente isso que Satanás quer Satanás quer colocar em você a carapuça de vítima e tenha muito cuidado quando Satanás quiser colocar em você a carapuça de vítima porque ou você escolhe ficar nessa posição que não é nada privilegiada ou você escolhe romper em fé romper em fé outro dia eu conversando com a psicóloga amiga minha lá do Natal ela disse assim irmã parecida quando eu escuto um pouquinho assim do que você viveu uma infância como o senhor Chico já falou uma infância sem pai e eu fiquei sem pai muito nova que eu era caçula né então regalias que meus irmãos mais velhos tiveram quando nosso pai morou com a gente que dava um padrão de vida bom para a época papai era um homem de recursos na época esse eu costumo dizer que eu nasci já nas vacas magra né esse privilégio eu não tive e uma vez eu conversando com essa psicóloga amiga minha ela disse por menos do que isso por bem menos eu tenho pessoas que até hoje dependem do meu consultório por bem menos ela disse você é um quadro vivo de superação um quadro vivo de superação e ela disse muitas vezes eu olho assim a gente já conversava há muito tempo ela disse muitas vezes eu olho assim quando chega alguém contando aqui porque o que tem mais aqui no consultório é filhos que foram abandonados pelos pais e carregam essa ferida pro resto da vida fica um velho carregando essa ferida e você é uma mulher sarada resolvida ela olhou pra mim e disse de onde vem essa força eu disse não é minha não vem de quem tomou a minha vida em suas mãos aleluia então esse livro trata de uma história de superação se você quiser saber o que é uma história de superação você precisa saber a história de Leia né não é à toa que muitas pessoas quando leem esse livro dizem ah meu Deus eu precisava ter lido porque eu detestava Leia aconteceu já de mãe dizer isso eu não gostava de Leia eu achava que ela era uma intrusa mas o seu livro mostrou outra Leia que até então não conhecia muito bem o segundo livro é esse aqui Intercessão, Clamor Necessário esse aqui é o livro pra quem precisa perseverar em oração gente orar não é difícil o difícil é perseverar orando você começa a primeira semana bem na segunda semana você já começa a sentir o peso da perseverança na terceira semana em diante o negócio começa a ficar mais difícil o difícil não é começar a orar o difícil é perseverar é manter o ritmo a oração quando ela é exercitada parece uma maratona você tem que permanecer naquele pique é aí que você muitas vezes naufraga então Intercessão, Clamor Necessário é um manual de oração pega intercessores desde o Antigo Testamento até os nossos dias a gente chama aqui estas e outros personagens bíblicos como eles despontaram no cenário como intercessores então esse livro também está disponível aí e o terceiro livro que nos acompanha não é nosso não é meu mas é do irmão nosso nosso irmão doutor Hernando Pinheiro que é o psiquiatra responde e talvez alguém pergunte mas por que a irmã Aparecida anda com o livro de um psiquiatra porque antes da pandemia boa parte dos irmãos já enfrentavam problemas com doenças psicossomáticas e depois da pandemia isso só agravou nós temos casos dentro da igreja e a gente não precisa e nem deve ignorá-los certo? para quem não sabe eu fui uma mulher que por quase dois anos eu estive no fundo do posto da depressão e ouvi uma vez um médico dizer para mim vai tomar remédio para o resto da vida e naquele dia que ele disse aquilo no meu coração eu bradei e eu disse vou não e eu pensava que esse brado ia ficar só lá dentro só que ele saiu eu disse vou não viu doutor vou não porque o Deus que tem o poder na minha vida ele vai mudar essa história e quem disser a você que Jesus não cura depressão é mentira ele cura e fica curado viu ele cura e fica curado então o psiquiatra responde é um livro que trata exatamente de doenças psicossomáticas síndrome do pânico transtorno bipolar esquizofrenia até mesmo as doenças que dão suporte para uma futura aposentadoria amém irmãos amados vê o meu coração um texto bem conhecido no livro de Neemias capítulo 9 abre a sua bíblia e vamos ver o que Deus tem para tratar conosco aqui Neemias capítulo 9 versículo 1º até o versículo 3 que diz assim e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais versículo 3 e levantando-se do seu lugar leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus quantos podem dizer amém amados esse texto de Neemias capítulo 9 assim como também Esdras capítulo 9 apesar de ser um texto que é muito conhecido mas muitas vezes ele é até mesmo esquecido ele traz o cenário de um avivamento e quando eu leio Neemias capítulo 9 eu vejo princípios para o avivamento a igreja da presente época é uma igreja que deseja avivamento quer o avivamento almeja o avivamento espera o avivamento fala do avivamento propaga o avivamento mas muitas vezes não tem conhecimento quais são os princípios para o avivamento se você for para todo o cenário bíblico você vai ver que o avivamento ele não surgiu assim de repente não todo o avivamento ele teve uma semente alguém semeou alguém plantou alguém quis mudar a postura e é imprescindível a gente dizer nesta noite que avivamento é acima de tudo você querer sair do estado atual sempre que você se sentir confrontado pela palavra confrontado por uma mudança de vida sabe aquela coisa aquela aquela vozinha lá do interior que diz assim eu preciso orar mais eu preciso jejuar mais eu preciso mergulhar mais na palavra essa voz ela não surge do acaso ela não é fruto da nossa mente não porque a carne ela quer obra de carne essa voz ela é o Espírito de Deus já querendo te confrontar para uma mudança já querendo te levar para um caminho e o que eu acho interessante que Neemias capítulo 9 ele com versículo 3 ele diz levantando-se do seu lugar aleluia diga comigo eu preciso me levantar do meu lugar aleluia tudo começou porque levantaram-se do seu lugar porque enquanto eu permaneço adaptado acostumado acomodado e querendo que as coisas mudem assim como um passe de mágica como se viesse uma fada madrinha e tocasse a varinha de condão nada vai acontecer vai tudo permanecer do jeito que sempre foi e até piorar mas quando eu me levando do meu lugar se a gente for lá para o evangelho a gente vai ver que o filho pródigo quando ele estava sendo porqueiro vigia de porcos ele diz levantar-me e irei ter com meu pai direi pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho recebe-me apenas como um dos seus trabalhadores a mudança aconteceu quando o filho pródigo decidiu se levantar aleluia e quando chegamos em Neemias 9 você vai ver que é um capítulo de arrependimento é um capítulo de confissão é um capítulo de restauração é um capítulo de avivamento tudo começou porque eles levantaram-se do seu lugar e o versículo diz mais levantando-se do seu lugar primeira atitude eu tenho que me levantar segundo leram no livro de onde? leram no livro está fraco leram no livro da lei do Senhor seu Deus aleluia primeiro eu me levanto esse levantar é uma mudança de postura esse levantar é uma atitude aleluia glória a Deus nós vivemos numa sociedade tão adaptada as pessoas elas se acostumam e elas se adaptam a tantas coisas simplesmente porque se levantar se posicionar demanda postura demanda atitude demanda coragem demanda romper com aquilo tudo que a gente estava acostumado primeiro eles se levantaram segundo eles passaram a ler no livro da lei do Senhor seu Deus aleluia agora diga comigo eu preciso me levantar mas preciso conhecer a palavra do meu Deus aleluia por que que eu preciso me levantar e por que que eu preciso conhecer a palavra porque eu não posso me levantar simplesmente na minha força mas a palavra ao conhecer a palavra ao mastigar a palavra ao me debruçar a palavra ao deixar que essa palavra me lave ela vai gerar em mim a postura correta que eu tenho que tomar como servo de Deus como serva de Deus aleluia você vai ver que na narrativa bíblica todos os grandes avivamentos eles aconteceram quando houve o impacto o encontro do povo com a palavra por que porque a palavra gera a palavra lava a palavra produz a palavra desentorta a palavra debela o mal a palavra afugenta as trevas a palavra vai resplandecer a luz a palavra nivela a palavra mata a sede a palavra dá entendimento a palavra quebra grilhões a palavra desfaz algemas a palavra coloca quem estava torto para entrar no caminho do linheiro a palavra gera atitude nova a palavra gera novidade de vida rabat rabat o mande se algo pouco está sendo gerado na minha vida é porque pouco eu estou mergulhando na palavra se há pouco sendo feito na minha vida é porque pouco eu estou me deixando moldar pela palavra aleluia glória a Deus aleluia eu não sei se vocês sabiam mas antigamente as missas elas eram realizadas no latim uma pessoa lia e dava interpretação e o povo não conhecia a bíblia e aí continuava todo mundo na ignorância mas o bom de você conhecer a palavra de Deus é porque na hora que alguém abrir o bico não estiver na palavra você vai ter entendimento que aquilo não está escrito aleluia levantando-se do seu lugar leram na lei do Senhor seu Deus primeiro eu me levanto segundo eu tenho que mergulhar nessa palavra se eu quero avivamento eu tenho que mergulhar nessa palavra aleluia terceiro fizeram confissão não existe avivamento meu querido com a carga torta do mesmo jeito não aonde lança-se luz pela palavra para o avivamento também se faz confissão é o errado reconhecendo que está errado e querendo tomar o caminho correto aleluia é o torto reconhecendo que está torto e querendo tomar caminho um linheiro aleluia mas será possível eu pensei que irmã parecida ia trazer uma palavra de vitória e quer vitória maior do que essa o torto sendo endireitado eu não conheço uma palavra de vitória maior do que o torto ser endireitado aleluia aleluia fazem confissão a bíblia diz a bíblia é clara e diz assim fizeram confissão e adoraram ao senhor seu deus quando chega no versículo 4 aleluia e versículo 5 mostra os levitas se levantando e a bíblia diz que eles clamam em alta voz aleluia quando deus começa a lançar luz não tem coração que resista aleluia quais são os princípios básicos para o avivamento primeiro princípio para o avivamento irmã parecida eu quero um avivamento aí eu vou domingo para a igreja eu pego a bíblia chego lá eu dou glória eu pulo num pé só aí durante a semana eu compro e não pago eu prometo e não cumpro eu invento mentira eu engano o patrão que avivamento foi esse avivamento gera mudança avivamento gera novo rumo na vida avivamento gera postura e novidade de vida aleluia primeiro princípio para o avivamento aleluia voltar a contrição jejum quebrantamento aleluia no versículo 1 em 2 diz no dia 24 se ajuntaram aleluia os filhos de Israel com ginjum e pano de saco e trazia terra sobre si para que haja avivamento nós temos que voltar a contrição nós temos que voltar ao arrependimento aleluia nós temos que voltar ao jejum oh aleluia nós temos que voltar a busca aleluia a bíblia diz mais eles traziam pano de saco sobre si aleluia e a geração de Israel se apartou dos estranhos aonde tem avivamento o que é estranho tem que ser apartado meu filho aonde tem avivamento o que é estranho é demolido meu filho aonde tem avivamento aleluia o que estava errado toma caminho linheiro oh aleluia glória não confundam avivamento com zoada avivamento é muito mais profundo do que isso as vezes você vê um irmãozinho lá atrás ele não tem a empolgação que você tem ele chega aqui na igreja pastor Chico e nem está dando glória direto mas está ali mas Deus está produzindo um avivamento ele mentia está deixando de mentir ele passava a perna do povo está deixando de passar aleluia ele traia a mulher está deixando de trair ele está sendo avivado e as vezes está aí outro só dando glória no reto até como a gente gosta de dizer mas não houve mudança de vida não houve nada gerado aleluia porque o verdadeiro avivamento aleluia ele produz passos novos aleluia a bíblia diz que eles fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais aleluia deixa eu abrir aqui um parênteses que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico eu estava num evento um evento de senhoras na cidade de Terezina naquele congresso de mulheres no meio daquele congresso de repente Deus me deu uma palavra e a palavra era procura o seu pastor porque até hoje você tem maquiado muito bem você tem disfarçado muito bem mas Deus sabe que você está morrendo dentro da casa de Deus e Deus quer gerar vida outra vez e aquela palavra aos meus olhos humanamente falando ela foi muito dura mas não é que Deus às vezes nos dá umas coisas duras mesmo sabe por quê porque na direção de Deus até o amargo vira doce aleluia e quando eu disse do povo tu tinha um jovem um jovem me esperando e era um congresso de mulheres mas ele estava lá e ele disse a senhora tem cinco minutinhos para me ouvir eu disse tenho ele disse quando a senhora estava encerrando a pregação a senhora falou essa frase que eu procurasse o meu pastor eu quero dizer para a senhora que a senhora não vai sair daqui sem saber a pessoa que está precisando procurar o pastor sou eu há muito tempo que eu venho com uma vida totalmente errada eles pensam que eu sou isso aqui mas eu não sou eu faço isso faço isso ele começou a dizer as práticas mas eu estou chorando mas não é chorando simplesmente por chorar não eu estou chorando de tristeza do que eu fazia mesmo de alegria porque eu sei que Deus me achou outra vez aleluia está escrito se você está sem correção já não é filho é bastardo todas as vezes que você for para a casa do senhor e uma lapadinha descer no seu lombo você saia por essas portas alegre sabe porque isso é sinal de que papai ainda tem você como filho e se papai tem como filho ele corrige porque ama aleluia glória a Deus a segunda coisa que eu vejo como princípio para avivamento é buscar e examinar a palavra aleluia aonde é que eu vou saber como é que deve ser a minha postura no livro da lei na palavra de Deus aleluia a gente não pode ser crente de ler apenas salmos porque salmos acalma a angústia do coração não a gente não pode ser crente apenas de ler primeiro Samuel 17 porque lá que Davi venceu Golias no Vale de Elá não aleluia a gente não pode ser crente de gostar apenas de segundo crônicas capítulo 20 que foi a grande vitória que Deus deu sobre a vida de Josafá não aleluia a gente tem que ser crente aleluia para gostar da passagem onde Deus trata com seus filhos como tratou com o filho pródigo onde Deus trata com o seu povo como ele está tratando conosco aqui aleluia ah é na palavra que lança luz que se examina ei quando você ler a palavra de Deus com coração receptivo o próprio espírito de Deus que é o verdadeiro instruidor ele diz você está errando isso aí acerte o passo mude a rota toma novo caminho aí você já vê que a coisa começa a mudar aleluia por quê? porque o espírito santo está gerando algo novo aleluia terceiro princípio que eu vejo para como base para um avivamento separação do erro aleluia e confissão do pecado a bíblia diz que os da linhagem de Israel se apartaram puseram sem pé se apartaram dos estranhos puseram sem pé e fizeram confissão se existe uma coisa que não dá para você ter amizade prolongada é pecado sim ou não? não dá aleluia a bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia aleluia tem muito crente lá fora até hoje baleado espiritualmente não é simplesmente porque pecou não é porque simplesmente ele resolveu ter uma vida de pecado o espírito santo começou a falar lá atrás e ele começou a endurecer o coração aleluia por isso que está escrito quando escutar a voz do senhor teu Deus não endureçais o vosso coração como nos dias de meribá aleluia endureceram o coração a consciência foi sendo cauterizada o que lá atrás o espírito santo falava e não deram ouvido ele passou a achar como natural adotou o pecado como um estilo de vida e satanás foi debelando foi engordando foi desencaminhando mas nesta noite na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar que algemas cairão por terra que cativeiros serão banidos rapat o merquebe assé Deus vai lançar luz no meio da congregação vai passar o nivelador do céu aqui em 2024 vai entrar e Deus vai passar o nivelador no meio da igreja e quem se deixar será aplanado será aplanado avivado renovado estruturado alicerçado fortificado encaminhado e abençoado também não conheço um crente que que deixe Deus passar o nivelador na vida dele para ele sair no prejuízo sai não meu filho na carpintaria do nazareno os nós saí tudinho depois que ele passa na plana passa lixa o que era tora de madeira grosseira sai do outro lado meu filho vira tábua lisinha não tem mais ranhadura não tem mais carrapicho não tem mais nada errado o que é isso é o crivo da palavra de Deus leram examinaram viram que estavam com estranhos viram que tinham feito alianças excusas aleluia sabia que satanás para enganar você ele não quer muita coisa não satanás não tem carro para poder querer um estacionamento inteiro viu irmão satanás só trabalha com brecha satanás não trabalha com vaga de carro ele trabalha com brecha e às vezes é uma brechinha tão pequenininha e você vai fazendo pequenas concessões sem perceber e quando eu falo em pequenas concessões deixa eu abrir aqui um parênteses que quando eu abro esse parênteses fala com alguém específico eu me lembro de quando eu fui tirar minha carteira de motorista eu tinha muito desejo de aprender a dirigir mas irmão joatã não queria me ensinar não queria me ensinar porque quando uma vez eu era noiva ele foi tentar me ensinar e quase que eu ia para cima de um poste mas era a primeira vez que eu estava pegando no carro e aí eu caladinha juntei o dinheiro para fazer a autoescola e quando eu estava com o dinheiro junto todo junto eu disse vou me matricular na autoescola ele disse você vai já era caro naquela época eu disse vou ele disse quanto é eu disse tanto ele disse me dê esse dinheiro que eu lhe ensino eu disse não sabida eu disse não não quero não marido não presta para ensinar a mulher a dirigir não presta de jeito nenhum pode pegar o dinheiro na carteira dele e você paga o seu instrutor que é melhor e aí eu disse amor eu vou ele disse não mãe porque você dá esse dinheiro todo o dinheiro eu lhe ensino eu falei não eu quero aprender e aí eu fui naquela época vocês vão entender onde eu quero chegar naquela época em Mossoró não é como hoje não que você dá a entrada e os instrutores são dali de Mossoró naquela época vinha de Natal a equipe de Natal vinha fazer o exame em Mossoró e era rigorosíssima a equipe que vinha da capital e eu dei entrada e quando eu dei entrada aí a mulher lá dos papéis disse assim disse para mim olha a equipe de Natal só vem no final do mês só vem no final do mês a senhora sabe porque só vem uma vez no mês pois é eles estiveram aqui há umas duas semanas atrás e agora não só final do mês às vezes acontece deles vindo de 30 em 30 dias mas às vezes acontece até de 40 45 até 50 dias já aconteceu eu disse não, tudo bem dei entrada nos papéis e fazendo a autoescola e fazendo a autoescola e aí eu me lembro que quando foi um dia eu orando a Deus de madrugada adorei e adormeci quando eu adormeci Deus me deu um sonho e naquele sonho parava um carro branco na frente da minha casa quando parava a gente tinha um comércio na Presidente Dutra eu estava no balcão quando ele parava aquele carro branco disse aquele instrutor olhava para mim disse eu vim só lhe dizer que você vai tirar a sua carteira na próxima semana eu acordei eu digo olha mas que coisa é essa da minha cabeça a mulher lá do Detran disse que a equipe só vinha no final do mês como é que eu vou tirar a carteira na próxima semana eu vim só lhe dizer que você tira a carteira na próxima semana e aí amanheceu o dia eu tinha um telefone residencial na época amanheceu o dia e eu fazendo as cordas dentro de casa e aquela voz liga 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 para o Detran liga para o Detran eu disse mas eu não vou ligar porque a moça me disse semana passada que só vinha no final do mês mas de tanto aquela voz falar comigo que era a voz do Espírito de Deus e eu não estava conhecendo eu digo eu vou ligar quando eu liguei eu disse minha filha porque eu dei entrada semana passada e você me disse que a equipe vinha no final do mês ela disse ainda bem que a senhora ligou porque muita gente esqueceu de deixar o número do telefone e muita gente a gente não vai poder nem avisar e a demanda foi muito grande de carteira para esse mês então a equipe está vindo próxima semana a senhora pode vir fazer o seu teste eu disse tá bom e aí eu fui só que quando eu cheguei naquele dia estou dentro do contexto que Satanás ele não procura vaga grande para estacionar não ele procura brecha e quando chegou cheguei naquele dia para fazer o exame se encostou perto de mim que eu nem sabia que existia o tal do como é o povo que faz os documentos lá os despachantes eu nem sabia que tinha isso se encostou um homem perto de mim disse a senhora veio para fazer o teste eu disse fui ele disse vem aqui que eu quero falar um negócio com a senhora eu fui ele olhou para mim e disse olha é o seguinte eu sou despachante e a senhora só baixa me dar 50 reais é 50 reais a senhora me dar 50 reais e a senhora não precisa fazer a baliza eu disse como é que é ele disse a senhora me dar 50 reais e a senhora não precisa fazer a baliza eu disse não mas eu quero fazer a baliza ele olhou para mim e disse a senhora quer fazer a baliza eu disse quero eu fiz autoescolha ele disse mas essa equipe de natal é rigorosíssima reprova o povo aqui por besteira e a senhora quer fazer a baliza se a senhora me der 50 reais nem precisar fazer a baliza a senhora não vai e fica tudo só entre nós eu olhei e disse não mas satanás é muito astuto não é não senhora e ele olhou para mim e disse quem eu disse satanás ele é muito astuto ora se eu estou todo empolgado aqui para fazer a baliza o senhor quer tirar a baliza de mim e outra coisa se eu fizer essa arrumação com o senhor a minha carteira ela não será legal aos olhos de Deus eu comprei a carteira e eu não vim aqui para tirar a carteira aí eu me lembrei do sonho vim só lhe avisar que na próxima semana você tira a sua carteira ele disse eu estou lhe avisando para a senhora estou avisando para a senhora porque a senhora a senhora pode não passar eu disse eu quero dizer para o senhor que alguém já me avisou semana passada que eu tirava a carteira essa semana oh aleluia fiz aquele exame fui aprovada recebi minha carteira o que é que isso quer dizer aleluia não abra brecha não abra espaço não baixe a guarda você tem que entender que quando você aceitou a Jesus você se alistou para uma guerra seja um soldado aleluia que não envergonhe o seu general de guerra aleluia seja um general que procura viver o que a palavra de Deus diz aleluia oh aleluia eles fizeram separação do erro e confissão de pecado ah meu irmão o que é errado sempre será errado aleluia e o que é certo sempre será certo aleluia o quarto princípio para um avivamento genuíno refletir sobre a bondade divina você quer ser um crente avivado começa a ser um crente agradecido crente grato ele todo dia ele tem um avivamento na vida dele ele já amarece o dia agradecendo o dia que Deus deu para ele viver ele quando se lembra do trabalho no lugar dele ter enfado ele já conhece o dia agradecendo obrigado Senhor pelo meu trabalho é difícil mas tem muita gente desempregada mas eu tenho meu trabalho obrigado Deus porque eu tenho um motivo para me levantar todo dia obrigado porque eu tenho um ponto para bater todo dia obrigado porque eu tenho um patrão isso é sinal que eu tenho um trabalho obrigado porque eu tenho uma condução para pegar para ir para o trabalho isso é sinal que eu tenho um trabalho reflita sobre a bondade de Deus uma parecida tem bondade de Deus no texto vamos lá para o versículo 6 ele diz assim só tu és Senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto há nele e tu os preserva a todos com vida e o exército dos céus te e o exército dos céus te avivamento começa com adoração avivamento começa com reflexão da bondade de Deus tu preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora você não quer saber durante a noite quantos livramentos Deus tem dado a você às vezes a gente nem imagina deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar irmão eu sou uma mulher de muito testemunho não é porque eu sou melhor do que ninguém não é porque eu vivo o que aqui está dizendo que é para mim viver eu sei que ficou escrito aqui não é só para me ouvir os outros falarem não eu preciso disso para mim viver eu morava numa casa lá na rua Vicente Leite no Planalto minha menina era tudo adolescente na casa do pastor Marrocos era alugada uma casa muito boa eu gostava muito da morada lá e quando foi uma noite eu nunca fui uma mãe de deixar minha menina dormir fora de casa nunca gostei nunca gostei e olha que naquela época não tinha a história de pedofilia que tem hoje não eu nunca gostei de deixar minhas filhas dormir fora de casa toda a vida eu tive medo desse negócio de aliciamento essas coisas toda a vida logo eu fui uma menina criada sem pai e minha mãe era muito esperta minha mãe botou mais medo em mim do que nos meus irmãos tudo em junto minha mãe era esperta ela me criou para ser esperta ela me criou para ser esperta era todo o tempo assim sabe minha filha assim assim e o que ela dizia para mim era lei e eu acho que isso eu levei para minha vida adulta e consequentemente para minhas filhas mas quando for uma noite estou dentro do contexto do que é agradecer a Deus estou dentro do contexto que muitas vezes numa noite você recebe tanto livramento numa noite que você muitas vezes amanhece o dia tão afogueado e não se lembra de agradecer pela noite que passou por Deus ter te preservado e aqui no versículo 6 ele diz tu fizeste o céu ele começa a agradecer o céu tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo o que há o mar ele lembra do céu ele lembra da terra aleluia ele lembra do exército dos céus que são exatamente os pássaros os seres criados ele lembra aleluia dos exércitos que adoram aleluia e quando foi uma noite a minha menina chegou pra mim e me disse mãe vai ter um trabalho e eu preciso dormir na casa da minha amiga e eu preciso que a senhora me deixe dormir lá eu disse minha filha tu sabe que eu não gosto de deixar oh mãe deixa eu dormir na casa da minha amiga eu disse tá bom vou deixar mas você sabe que eu não gosto deixei aí Cássia chegou pra mim e disse mamãe vovó mandou um recado que quer que eu vá dormir com ela hoje eu falei tá certo vá dormir porque eu sempre ia uma das minhas meninas dormir com minha mãe e a minha menina foi o Jotã foi deixar e aí Sarinha que era mais nova olhou pra mim e disse mamãe não tá nenhuma das minhas meninas aqui deixa eu dormir na sala mas eu não gostava de deixar elas dormir na sala porque na sala ficava a televisão e eu muitas vezes adormeci e elas ficavam até mais tarde então eu não gostava aí eu disse não você não vai ficar na sala não mamãe deixe só hoje eu não quero né televisão não eu só quero dormir acho bom mamãe o ventinho que entra na janela da sala falei tá bom e resultado irmãos uma foi dormir na casa da amiga porque tinha um trabalho outra foi dormir na casa da avó e aqui ia ficar em casa dormiu na sala como Deus trabalha como Deus trabalha nos detalhes você pode não estar entendendo muita coisa mas deixa eu dizer uma coisa o Deus de quem nós somos é a quem servimos Ele trabalha nos detalhes quando Ele começar a agir nas circunstâncias fique sabendo que é Ele que está trabalhando nos detalhes e ela foi dormir na sala três horas da manhã eu acordo com uma zoada estrondo grande dentro de casa aquela zoada enorme eu acordo quando eu abro a porta do meu quarto que eu vou em procura tinha duas salas uma sala copa e cozinha que ficava do lado do meu quarto quando eu abro a porta do meu quarto eu já não vi mais o resto da casa tanto de poeira o teto do quarto das minhas meninas desabou todo naquela noite todo as camas foram todas perdidas todas quebradas as três camas que tinha no quarto se minhas filhas tivessem possivelmente eu tinha perdido as três numa mesma noite aleluia quando Joatã acordou se o que foi eu disse Joatã eu não sei quando a poeira foi baixando eu fui ligando o interruptor de onde tinha luz quando eu olhei eu era no quarto quando eu procurei empurrar a porta já não tinha mais como empurrar porque eu estava prendendo a porta e a minha menina gritou da sala mamãe o que foi eu digo fique aí que a gente não sabe direito o que foi ainda e só depois que acendemos as luzes foi que eu percebi que havia um livramento ei você não sabe o Deus a quem você serve como ele trabalha como ele trabalha preservando a sua vida oh aleluia os céus dos céus te adora e tu preserva todos com vida tem livramento que surge na sua casa no trabalhar de Deus e você não está nem entendendo quantas vezes você chega aqui e alguém ficou em casa e aqui mesmo diante das suas lágrimas das suas petições das suas orações Deus está trabalhando lá está gerando novidade de vida está gerando avivamento está gerando mudança aguarda porque Deus vai fazer um riboliço no meio da tua casa mas não é riboliço de tempestade é riboliço de prumo novo que papai vai passar rebate oh man de Deus aleluia no versículo 8 olha o que ele diz aleluia versículo 7 ele diz tu és o Senhor Deus que ele existe Abraão tu és o Deus que tiraste Abraão de Ur dos Caldeus e puseste o nome dele de Abraão ele começa a mostrar a trajetória ei muitas vezes Deus tira você de um canto bota no outro aleluia Deus muda o rumo da sua vida você não sabe nem porque é você fica achando que está feito um cego no meio do tiroteio nem está cego nem é tiroteio é mudança de rota rapat é mudança de rota é Deus trabalhando aleluia é Deus mudando o quadro velho fazendo o quadro ser pintado com novas nuances novas cores aleluia aí ele diz tu fizeste aliança com teu povo aleluia e cumpriste promessa versículo 8 achaste o coração de Abraão fiel perante ti e com ele tu fizeste uma aliança aleluia para dares a sua descendência a terra do Cananeu do Amorreu do Eteu do Ferezeu e cumpriste a promessa porquanto é injusto aleluia em outras versões diz assim tu fizeste aliança e cumpriste as tuas promessas aleluia uma das formas de você manter avivado é refletindo sobre a bondade de Deus quer ver um crente entrar em verdadeiro em verdadeiro estado vegetativo espiritualmente falando se encosta num crente resmulgão tem pessoas que elas têm uma habilidade de estragar o seu dia é assim ou não é? se chega na fila reclama da fila se chega na padaria reclama do pão se chega no supermercado reclama do preço se chega no ônibus reclama porque está lotado onde ele chega a murmuração chega com ele ei por causa de murmuração um caminho que era para ser tomado por Israel demorou 40 anos a murmuração fez o povo subir e descer subir e descer subir e descer ficar rodando babatando como a gente gosta de dizer lá no nordeste por causa da murmuração aleluia o que mais a gente pode fazer para refletir a bondade de Deus aí ele continua dizendo tu vê a aflição e o clamor versículo 9 viste a aflição dos nossos pais e ouviste o clamor ei você serve ao Deus que vê e ouve ele vê o que você não está vendo e ouve o que você não está ouvindo é por isso que você como crente tem que ter muito cuidado com o que você fala porque o seu Deus vê o que você não está vendo e ouve o que você não está ouvindo aleluia tu viste aleluia a aflição e ouviste o clamor um Deus que vê a aflição e um Deus que ouve o clamor esse Deus merece ser adorado aleluia glória a Deus aí ele continua no versículo 10 fizeste sinais e milagres aleluia contra faraó e contra toda sua terra aleluia faraó era imponente faraó era imponderado mas precisou Deus se manifestar na terra do Egito para mostrar e ele diz cumprirei faraó tudo quanto está escrito e isso teologicamente falando chama-se vocação designativa o que é uma vocação designativa faraó foi alguém para uma vocação designativa Judas foi alguém para uma vocação designativa é alguém que tinha tudo para ter mudado de rota mas pelo comportamento permaneceu para que nele fosse efetuado o juízo de Deus ei nesta noite alguma autoridade para dizer aleluia você não foi chamado para permanecer do mesmo jeito Deus está lhe dando a oportunidade de novidade de vida de mudança de rota aí ele continua dividiste o mar para dar passagem lançaste os perseguidores na profundeza ei Deus que divide mar para dar passagem ao seu povo Deus que lança perseguidor em profundeza é esse Deus que eu sirvo aleluia você que não tem que estar preocupado com quem está ali perseguindo não quem tem que estar preocupado é ele quando a régua da justiça de Deus entra em cena minha filha não tem perigo de dar errado a justiça de Deus ela é incomparável se compra a gente nos foros se compra a gente nos gabinetes se compra a gente aleluia dentro dos tribunais se compra a gente em qualquer lugar em qualquer instância mas ao dono da vida ao justo juiz ninguém compra ninguém debela ninguém perverte ninguém submerge ninguém suborna há um justo juiz que vai tratar dessa causa aleluia rabá que a sé nem onde é sé dividiste o mar para dar passagem ao teu povo e lançaste os perseguidores nas profundezas parece que eu estou vendo o mar aberto o tropéu de faraó entrou pode até entrar entra vivo mas sai morto eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso pode até entrar entra vivo mas sai morto é besteira levantar perseguição contra o povo de Deus entra vivo mas sai morto o texto bíblico é claro meu filho o povo de Israel ia na frente o mar vermelho ele fechou do meio para trás do meio para frente porta escancarada do meio para trás fecha oh aleluia ramai que a sé limite oh versículo 12 ainda estou dentro do contexto de refletir sobre a bondade isso tudo era eles trazendo o texto da bondade de Deus para despertar um avivamento quando você se lembra da bondade de Deus você se torna avivado quantas vezes você está diante de uma luta e você começa olhando só a luta olhando só a luta aí o Espírito Santo diz ei já esqueceu e aquela vitória que você teve lá atrás lembra não que tu pagasse um ciclo de oração lembra não que tu cantava o zinho ei tu já esqueceu aleluia será que o Deus que agiu lá atrás não é o mesmo agora não hein oh aleluia você dentro de casa onde seus afazeres começam a ficar alegre às vezes no trabalho começam a ficar alegre oh aleluia oh não tem esse esse Deus é muito fiel no versículo 12 ele diz eles foram guiados de dia e de noite aleluia de dia e de noite tu dividiste o mar atravessaram em seco lançaste os perseguidores na profundeza diga comigo mar dividido mar atravessado inimigo lançado em águas impetuosas mar dividido mar atravessado inimigo lançado em águas impetuosas vai ter mar dividido vai ter mar atravessado mas vai ter inimigo lançado em águas impetuosas vai ter mar dividido vai ter mar atravessado e mais vai ter inimigo lançado em águas impetuosas na manhã de Rebesé meu filho não brinque não tem gente que se admira quando diz que Mirian dançou eu no lugar dela eu tinha dançado também meu filho imagina o que você vê um tropéu de gente lhe perseguindo querendo lhe matar e de repente o mar fechou aí ele começa a lançar só os corpos olha oh aleluia aqueles que tinham dado uma enxibatada boa nos pinhaços do povo hebreu olhando olha aquele aqui olha o capataz olha aquele que batia em nós olha aí fulano olha esse crano meu filho aleluia povo de Deus tem dono povo de Deus tem dono oh aleluia aleluia do céu tu falaste com ele o versículo 13 aleluia diz desceste sobre o monte Sinai o escritor o escritor traz aqui várias passagens que mostraram a bondade de Deus mar dividido aleluia mar atravessado inimigo lançado nas profundezas aí ele diz mais aleluia guiaste de dia guiaste de dia pela coluna de nuvem e de noite pela coluna de fogo aí quando chega no versículo 13 desceste sobre o monte Sinai do céu falaste com ele gente um Deus que desce do céu a coisa foi tão grande que se você for para êxodo capítulo 20 a Bíblia diz que todo Sinai fumegava gente quando a gente fala em Sinai deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer para vocês a gente tem ideia de um monte o Sinai não é um monte Sinai significa dente humano Sinai é uma cadeia de montanhas eu já estive lá em cima já subi o Sinai é uma cadeia de montanhas que é de você perder de vista de você perder de vista para vocês terem ideia quando eu subi o Sinai no ano 98 a gente começa a subir por volta de uma hora da manhã para chegar lá amanhecer no dia por volta de 5 horas da manhã é todo tempo em ciclo até chegar lá em cima do Sinai e digo mais gente jovem fica no meio da estrada eu para poder subir eu treinei um ano todinho eu pedalava todo dia uma hora e todo dia eu caminhava uma hora caminhava uma hora de manhã e pedalava uma hora no finalzinho da tarde mesmo com filho com três filhas com casa com trabalho eu fazia isso porque eu queria subir o Sinai e a Bíblia diz em Exo capítulo 20 que aquele Sinai fumegava e que lá tinha fumaça como uma fornalha era a presença de Deus ali manifesto era tão grande era tão grande que o povo temeu saiu gritando e dizendo a Moisés fala tu conosco porque nós não queremos ver mais isso aleluia desceste sobre o monte Sinai do céu falaste com eles deste juízos retos aleluia leis verdadeiras estatutos e mandamentos bons aleluia e se for preciso fazer algo novo para se revelar a você Deus fará mas a palavra está aqui para gerar isso aleluia glória a Deus aí ele diz no versículo de número 15 deste pão do céu na sua fome e fizeste brotar água da rocha o que era isso avivamento também começa quando você começa a meditar na bondade de Deus aleluia você vai entender que você não merece mas que ele permanece fiel você vai entender que você mesmo sendo fraco pequeno mas tem um Deus forte poderoso amoroso e que resolve investir na sua vida para glorificar o seu nome aleluia o que mais eu trago como base para um avivamento aleluia reconhecer a própria maldade o versículo de número 16 a 17 ele diz nossos pais recusaram ouvir-te eles se portaram de forma soberba e não se lembraram das suas maravilhas tudo que a gente está passando é porque lá atrás alguém fez o ouvido de mercador como a gente costuma dizer alguém deixou de ouvir nossos pais recusaram te ouvir os nossos pais se portaram de forma soberba os nossos pais não se lembraram das suas maravilhas reconheça a sua própria maldade aleluia quando você errar chega diante de Deus e se desnuda em oração aqui você pode até estar de fachada mas quando você dobrar os seus joelhos diante de Deus não esqueça de dizer Deus tu sabe quem eu sou tu sabe que eu tenho essa pontinha de inveja tu sabe que eu tenho essa perseguição tu sabe que eu tenho essa falha de caráter tu sabe que eu preciso melhorar nisso ei oh aleluia não faça a oração do fariseu eu sou melhor do que esses eu dou dízimo não façam oração aleluia reconhecendo a sua fragilidade porque o Deus que se apieda da nossa fraqueza entra em cena oh aleluia o sexto passo para o avivamento renovar a obediência na vida na vida familiar na vida social e religiosa aleluia a bíblia nos diz no capítulo 10 e versículo 29 que eles fizeram um juramento que guardariam e que cumpririam todos os preceitos do Senhor tudo começou quando irmã parecida tudo começou porque eles se levantaram do seu lugar e leram o livro da lei se você quiser permanecer no mesmo lugar do mesmo jeito você permanece mas se você se levantar do seu lugar e passar a meditar no que a palavra diz você vai ter novas atitudes você vai ter nova postura você vai ter novas visitações de Deus aleluia reconheça que somente a fidelidade de Deus nos mantém de pé no versículo 17 ele diz assim ó Deus perdoador grande em bondade tu não nos desamparastes aleluia tem um Deus que está disposto a gerar isso na sua vida você crê nisso? aleluia no versículo 19 ele diz pela multidão das tuas misericórdias tu não deixaste o teu povo no deserto o povo não ficou no deserto não foi porque Israel era bom não o povo não ficou no deserto porque as misericórdias de Deus eram muitas eles pela multidão das tuas misericórdias oh aleluia nem eu nem você nem ninguém a gente merecia o investimento que foi feito mas ele fez porque ele nos amou primeiro e quando falamos um Deus que nos ama primeiro a gente está falando de um Deus que olha para dentro da sua casa e que mirou em você e muitos aqui que levantaram a mão quando o pastor Chico Chaga falou você foi exatamente a escolha primícia de Deus a primeira coisa que Deus viu e que ele se agradou em pegar no meio da sua parentela foi você oh aleluia e tu está achando que vai ficar só em tu tu está achando que tu vai ser uma semente única oh aleluia não aleluia reconheça que essa fidelidade esse amor nos mantém de pé aleluia oh Deus grande perdoador grande em bondade tu não nos desamparastes oh glória a Deus pela multidão das tuas misericórdias não nos deixasse nos desertos aleluia aí quando chega no versículo 20 ele diz assim e tu és tão bom que concedestes o teu bom espírito olha eu acho tão lindo isso concedeste o teu bom espírito para os ensinar aleluia deixa eu dizer uma coisa o espírito santo ele não veio para você porque você era santo não o espírito santo veio para você porque quem era santo resolveu fazer a doação ele é o doador você era casa velha morada de coisa ruim mas quando você aceitou Jesus você permitiu que uma limpeza uma novidade de vida fosse gerada e aí cumpre-se o que está escrito no versículo 20 lhe deste o teu bom espírito para os ensinar e não lhe negaste para a boca o teu maná e deste água na sua sede tenha espírito de Deus para te ensinar tem maná para você provar e tem água para matar a sede tem espírito para ensinar oh aleluia tem maná para alimentar e tem água para matar a sede eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso tem espírito santo para ensinar tem maná para alimentar e tem água para matar a sede premente ouve esse Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer eu tenho dado espírito para te ensinar eu tenho dado água para matar a tua sede eu tenho dado alimento para matar a tua fome aqui está a palavra como esta palavra alimente a tua alma e deixe ser gerado novidade de vida Deus quer fazer de você um crente alicerçado fortalecido você vai ter força para ensinar a outros na sua repartição de trabalho você até hoje tem sido ignorada de motivo de piada mas Deus está me dando autoridade para dizer vou gerar algo lá dentro daquele lugar que da partir da hora que isso for gerado tu vai ganhar destaque vai ser reconhecido como representante de um reino naquele lugar aguarda o que vai ser notificado aguarda o que vai ser trabalhado e se prepare porque vai ter gente que vai chegar para você e vai dizer vem aqui irmão vem aqui irmã porque eu já percebi que quando você ora Deus faz alguma coisa é porque a gente não sabe pastor Chico mas Deus trabalha de uma forma para quem está perto saber que você não é apenas um oh aleluia e que há um diferencial de Deus na sua vida que história é essa que você vai permanecer no anonimado Deus vai lhe dar a capacidade de ser um evangelizador será reconhecido naquele lugar como servo de Deus então se comporte a partir de hoje como tal oh aleluia e aguardo o trabalhar de Deus naquele lugar oh aleluia aí quando chega no versículo 27 eu acho tão interessante o versículo 27 ele diz assim tu entregaste o teu povo na mão dos opressores os opressores os angustiaram mas no tempo da sua angústia clamando eles a ti dos céus tu os ouviste e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores sabe o que ele está dizendo aqui ninguém gosta de passar por angústia mas o tempo de angústia é um exímeo pedagogo a angústia nos ensina lições que de outra forma a gente não aprenderia a angústia bota quem não orava para orar bota quem não vigiava para vigiar bota quem não genjuava para genjuar bota quem não amava para amar bota quem não intercedia para interceder bota para quem não baixava a cabeça para baixar o que é isso porque é que Deus permite isso está escrito tu os entregaste na mão dos opressores quem entregou Israel na mão dos opressores não foi o diabo não foi Deus mas como é que pode irmã parecida um Deus tão bom pois é mas se for para ensinar a gente meu filho Deus não vai poupar esforço não ele quer ensinar a gente assim na macieza mas se a gente não aprender vai para a pancada angústia é um exímio ensinador Deus usa o tempo da angústia como um pedagogo quem aqui já foi vítima da palmatória pode levantar as mãozinhas que eu sei que não só sou eu que sou velha meu amigo com a professora Severina ai de quem não soubesse quanto era oito vezes oito nove vezes nove sete vezes oito cinco vezes quatro a maioria de nós que está aqui a gente só aprendeu a tabuada porque tinha quem palmatória se não fosse abençoada da palmatória a gente não tinha aprendido tabuada não ô pedagogo que ensinou tabuada até hoje eu sei Deus entregou o seu povo aos opressores porque quando eles estavam na terra comendo o bom e do melhor eles se esqueciam quem era Deus quando eles iam papeia eles se lembravam por isso que aqui ele diz assim ó no tempo da sua angústia clamando eles a ti dos céus tu os ouviste e segundo a tua grande misericórdia lhe destes libertadores que eu e salvário na mão dos que os oprimiram Deus entrega a gente para ser ensinado mas ele não mata a gente na escola o que me encanta em Deus é isso ele até entrega a gente para ser ensinado mas ele não mata a gente na escola a gente vai sair de lá mais forte a gente vai sair de lá mais crente a gente vai sair de lá sabendo quem ele é com mais intimidade ah meu irmão quando chega o tempo da angústia você aprende a chamar ele de papai as lágrimas jorram nos olhos os joelhos se dobram a alma geme muitas vezes quando fica de joelho não tem uma palavra mas o que é isso é o tempo da angústia mas nessa escola você não morre vai sair de posse de vitória fortalecido revigorado com marra sempre que você vê um crente que tem marra pode saber houve muita escola oh aleluia houve muita escola e aqui ele mostra ele ilustra oh aleluia o tempo de angústia como um pedagogo e eu quero lhe convidar pra nessa noite você ser profeta de Deus pra esse irmão dessa irmã que está do seu lado olha pra ele e diz assim tempo de angústia não é pra matar é só ensino é só ensino vai sair com a lição feita e tem mais não adianta estribuchar querendo sair antes do tempo não vai passar por todo o processo oh aleluia não adianta dizer ai papai achando que papai vai tirar porque a coisa está apertada vai ter que aprender o beabá completo mas vai sair do outro lado de posse de vitória com diploma na mão dizendo eu passei eu venci Deus foi comigo e me deu vitória e eu quero lhe convidar pra ficar de pé aquela equipe pode cantar o hino aquela equipe que cantou o hino eu entro na sua presença venha cantar aqui oh aleluia e eu quero que você como igreja cante esse hino cante vivendo eu entro na sua presença pra receber do seu poder oh aleluia uma certa vez eu ouvi uma frase do meu pastor Martim Alves ele dizia assim tenha por perdido o dia que você passar sem ler a bíblia ai não teve tempo se arruma tempo você não arranja tempo pra comer sim ou não quem aqui passa o dia todo sem comer nada de manhã até o outro dia quem consegue isso aqui você não arranja tempo pra comer porque o seu corpo tem necessidade do alimento a sua alma tem necessidade da palavra então não passe o dia sem ler a palavra nem que seja poucos versículos mas dê prioridade comece a botar um marcadorzinho no seu celular olha quanto tempo você passa na tela e olha quanto tempo você passa na folha e ai você vai entender o que você tem que se o que você tem que ir